Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Para me desculpar a outra tia Essa vida é outra sem você Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Para me desculpar a outra tia Essa menina eu não descei de ser Que Deus me trouxe ou não mora a dizer Vá lá, Deus! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Para me desculpar a outra tia Eu juro, será desta subidão Mas porquê que eu não puse o olho? Eu tenho que andar a cama Vou continuar a procurar bem Eu não quero nada porque eu daqui só estou Vem aqui! Vem aqui! Se eu só quero morrer a outra tia A soldade esteja aqui Da minha alegre casinha A modesta quando eu... A modesta quando eu... Eu tenho que andar a procurar O resto do primeiro andar A moda ao fim do... Eu tenho que andar a procurar... 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 Obrigado.